Muitas pessoas dizem que indivíduos carregam suas próprias verdades interiores. Mas será que a gente sabe do que a gente está falando quando a gente ouve a palavra indivíduo? Eu sou Rodrigo Guim, antropólogo e crítico social, e essa é a Crítica com Nietzsche e Foucault. O que você entende pelo termo indivíduo? Por favor, comente aqui abaixo do vídeo para eu poder entrar em uma conversa com você. Se você acredita que o pensamento é fundamental na sua vida e acha que pode debater o pensamento, então se inscreve aqui nesse canal porque essa é a nossa tarefa aqui. Para Nietzsche, ser é vir a ser. Não há uma unidade da vontade, do desejo ou do ser que possa ser encontrada. No livro Vontade de Poder, Nietzsche diz, citação, Minha hipótese, o sujeito é multiplicidade. Nietzsche vai contra o pensamento dominante sobre o ser ainda em nossos dias. Quer dizer, hoje ainda predomina a ideia do ser como unidade, o sujeito como unívoco ou tendo que se tornar unívoco. Para Nietzsche, a vontade é uma constelação de forças que só existem em relação umas às outras, se compondo com elas, ou entre elas, ou lutando entre elas. Essas forças incluem os acontecimentos históricos e culturais. A interioridade de um sujeito não é nem a origem, nem o lugar da morada da vontade para Nietzsche. A vontade é sempre a vontade de poder. Poder são essas relações de forças múltiplas e até contraditórias entre si. Só que Nietzsche mostrou que na história do pensamento se criou a ideia de que existiria o ser na origem de tudo o que acontece, um sujeito como a origem das forças da história, um sujeito unívoco como essa origem. O pensamento metafísico tenta colocar uma ordem fixa na história, onde toda a história poderia ser remontada a uma origem dentro do ser, na interioridade do ser. Mas Nietzsche mostrou como essa ideia é um produto de uma vontade de poder debilitada, uma vontade contra a vida, porque tenta organizar, administrar toda a vida, de forma reativa, porque quer organizar e corrigir tudo, até aquilo que é incorrigível e não pode ser administrado. A cultura metafísica, que ainda é dominante em nossos dias, é uma cultura onde a gente pode dizer que aquilo que é propriamente político está ausente. Pois o que é colocado na origem da história e das ações no mundo é uma interioridade do sujeito. Essa interioridade funciona de maneira vertical em relação à verdade. Quer dizer, o sujeito lida com uma verdade, como uma produção entre a interioridade do sujeito e verdades abstratas, diretamente, numa ausência de produções horizontais da verdade. Produções que seriam realizadas nas relações entre sujeitos, entre sujeitos e a história, a cultura, a natureza, etc. Relações horizontais. Nessa relação vertical entre a interioridade do sujeito e a verdade, o mundo é secundário. As relações históricas são secundárias ou até inexistentes. Todas as relações que envolvem outros, que envolvem nossas relações horizontais com as forças do mundo e suas diferenças são secundárias para a cultura dominante. Nietzsche apontava para o poder que isso gerava para a igreja cristã, por exemplo, porque o padre era aquele que estava autorizado a falar da verdade, que tinha essa relação vertical com a verdade, com Deus, e que estava autorizado a falar dessa verdade vertical ao seu rebanho. O rebanho da igreja deveria apenas seguir o que dizia o padre. Foucault vai mostrar como esse tipo de relação com a verdade e com o poder, que ele chama de poder pastoral, foi fundamental na produção dos modos de subjetividade ainda dominantes em nossos dias. Foucault mostrou que o poder pastoral representa uma das principais forças da história da produção de subjetividade. O poder pastoral é produzido em um modo de subjetividade em que a relação do eu com o eu, mediada por uma autoridade, na verdade, como o padre, e hoje os gurus, os especialistas em verdade, essa relação eu com o eu, com essa mediação desses especialistas, é a maneira pela qual os sujeitos vêm a ser produzidos. Assim, a gente tem sujeitos que buscam autoridades, na verdade, para se entenderem como sujeitos, e também para entender suas relações com outros sujeitos e com o mundo. Essa priorização de uma relação interna com a verdade bloqueia a politização do conhecimento. Através desse processo, o conhecimento relacional, como Foucault diz, não pode aparecer, ele fica em estágio secundário ou até inexistente. Nesse sistema de pensamento, a liberdade ou a liberação vem da confissão da verdade do eu para uma autoridade sobre a verdade e a submissão a essa autoridade que é considerada liberdade. O sujeito é produzido de tal maneira que as relações de eu com eu, de si para si, operam como a mais alta prioridade e com mais alto valor. Ser fiel a si mesmo se torna o valor mais alto. Mas o ser, ele já é construído através de uma sujeição a uma verdade autorizada por alguma autoridade, na verdade. E o que essa produção de subjetividade centrada, na verdade, produz é um tipo de individualização. Mas não uma individualização aberta à multiplicidade, a uma certa anarquia. Mas, na verdade, uma individualização que produz sujeitos de maneira muito direcionadas e constrangidas. Hoje, o poder pastoral se transformou em verdades que circulam no mercado, nos livros de autoajuda, nos gurus do mercado, etc. E os sujeitos buscam no mercado essas verdades que eles acham que melhor podem articular a sua verdade, o seu verdadeiro eu. Então, os sujeitos vão procurar autoridades em verdades para depois refletir o seu verdadeiro eu. Hoje, nos dias de hoje, a gente tem formas neoliberais de subjetividade. O eu procura maximizar-se, ser tudo o que ele pode ser. Ser um sujeito feliz, normal, saudável, produtivo. E, para isso, ele vai obedecer autoridades nas verdades. A obediência à autoridade repousa sobre a identidade da verdade mantida por essa autoridade, que tem a verdade do eu. Essa forma de subjetivação e subjugo a uma autoridade na verdade é chamada de liberdade. Então, desse modo, a libertação vem através de uma confissão de uma verdade e, ao mesmo tempo, de uma submissão a essa autoridade na verdade que é vista como necessária para a salvação ou para a recuperação de um eu perdido. E, nesse processo, as ligações com comunidades, as lutas políticas horizontais são apagadas em nome da maximização do sujeito como um recurso político-econômico. Quer dizer, o sujeito é produzido, ele é tornado útil e dócil para o sistema através dessa subjetivação, através dessa busca de estar buscando a verdade do eu nas verdades autorizadas por autoridades na verdade. A subjetivação, a produção de subjetividade acontece dentro de práticas históricas e institucionais, discursivas e culturais e elas estão ligadas umas às outras. Porque, se as instituições e práticas não mudam, a mudança de subjetividade significa pouco ou nada na ordem política, porque é essa ordem que produz subjetividades. A resistência à organização das práticas de si, com certeza, é uma prática necessária. No entanto, a resistência política teria que perceber a necessidade de alianças entre movimentos sociais, entre os diferentes, para possibilitar uma mudança social que não seja centrada, na verdade, de sujeitos. A política centrada, na verdade, de sujeitos é uma obrigação na cultura política liberal, que é a nossa cultura política dominante. A cultura política liberal produz a obediência a si mesmo como caminho para escapar da opressão. Ela não pensa processos de produção de subjetivação, de subjetividade como prática política. O que o modo liberal de pensar a política faz é proteger a santidade de sujeitos privados. Nessa ordem, o único trabalho da esfera política é salvar, guardar liberdades e interesses individuais privados. O Estado age quando interesses privados são ameaçados. E isso é visto como a própria ação política no liberalismo. Quando, na verdade, é a manutenção da individualização como a única ação política desejável. Em suas formas de conhecimento, os saberes que legitima, que falam a linguagem da economia política, essa ordem neoliberal é baseada nos dualismos indivíduos-sociedade-Estado versus sociedade civil. E a sociedade civil é a constante ameaça ao indivíduo. O Estado é a constante ameaça à sociedade civil. O Estado, que é equacionado com o político, ou o político reduzido à ação racionalizada do Estado, é uma política que deve agir de maneira a invisibilizar suas próprias ações. Quer dizer, ela deve fazer apenas aquilo que a sociedade civil não consegue fazer sozinha. Esse é o discurso liberal. O Estado é chamado a agir para permitir que os sujeitos, indivíduos, se maximizem como recursos. Quer dizer, a ideia é que as empresas ou os sujeitos, enquanto empreendedores, enquanto empresas, estejam sempre se maximizando dentro do mercado, para serem úteis e dóceis dentro desse mercado. O liberalismo fetichiza o tecnológico. Ele acha que a tecnologia dá conta de tudo. A tecnologia é a mais alta racionalidade no liberalismo. Ela instrumentaliza a racionalidade. Ela espera que a população esteja sempre buscando se maximizar, ser feliz, normal, saudável e produtiva, através de novas tecnologias sociais ou outro tipo de tecnologia. Os sujeitos são produzidos como automaximizantes. E o papel do poder seria fornecer espaços para os sujeitos se maximizarem. É o que o Foucault chama de ordem biopolítica. Nessa ordem, toda violência é justificada como parte de um processo de contínuo progresso e desenvolvimento. Aqueles que fracassam ou resistem à maximização, à individualização, através da automaximização, são vistos como carentes, são vistos como faltantes nessa ordem biopolítica. E faz com que eles sejam aniquilados ou incorporados ao direito, sejam exterminados da sociedade ou então sofrem as consequências de vários tipos de exclusão. Mas onde que a gente pode encontrar a política hoje? Se a ordem neoliberal e biopolítica é uma ordem de individualização e maximização dos indivíduos, onde que a gente acha a política? Muitos movimentos sociais hoje reproduzem a biopolítica e o neoliberalismo quando insistem, por exemplo, que existe uma verdade do sujeito, que é uma identidade que mantém sua unidade mesmo quando estamos fazendo política. A política de identidade é um dos espaços onde essa reprodução biopolítica ocorre. No entanto, tem movimentos, sim, que não apenas reproduzem, mas também desafiam, confrontam a ordem biopolítica. Por exemplo, o movimento chamado Queer, um nome que saiu dos Estados Unidos, é uma maneira de resistir às identidades que confinam as pessoas a uma identidade da sexualidade como se aquilo fosse uma verdade do sujeito. Há uma tremenda variedade dentro desse movimento, e esse movimento tenta reconhecer que os nomes que são atribuídos aos sujeitos como verdades sobre o seu sexo, sobre a sua sexualidade, eles não têm nada a ver com o sujeito em si. Além desse exemplo, a gente pode dizer que todos os movimentos sociais de hoje, por estarem vivendo em formas de neoliberalismo, reproduzem a biopolítica de uma forma ou de outra. E é isso que a gente tem que estar atento. A gente tem que resistir à identidade neoliberal, porque essa reduz as possibilidades de ação política. Isso significa que a gente tem que promover conhecimentos, formas de subjetivação, de subjetividade, e alianças políticas que não são baseadas em verdades ou identidades. Significa que a gente tem que cultivar alianças entre diferentes, que esses diferentes não tenham uma verdade sobre si. Possibilitando, então, a ação política baseada na luta pela justiça, que não tem um fundamento, a justiça que não é final. Significa produzir a ação política que não esteja centrada em torno da verdade do eu, ou de uma verdade como fundamento, da verdade como primária à própria ação política. Significa a possibilidade de se tornar outro através da ação política, e através das práticas de si que não são centradas numa verdade sobre si. Porque isso vai limitar. Isso, quando a gente junta grupos que estão todos tentando brigar pela sua verdade, isso vai excluir. Vai excluir os diferentes. Sempre vai se criar exclusão, quando a identidade e a verdade do ser estão acima da prática política. A intolerância religiosa, a homofobia, o racismo, a xenofobia, o machismo, são praticados a partir de uma visão de que existe uma verdade do ser. Portanto, a gente não pode usar as armas da opressão contra ela mesma, agindo como se a verdade do ser fosse, de alguma forma, libertadora, sendo que é aquilo que nos oprime. Nem o sofrimento, nem a alegria de ser quem somos pode ser considerada a nossa verdade libertadora, sem a gente pagar o preço da nossa sujeição àquilo que combatemos, como opressão contra nós. A luta contra formas de opressão tem que agir de outros lugares, de relações horizontais com as diferenças, na construção de saídas que não são puras, que não buscam uma verdade, uma identidade final, que não tem como ponto de partida ou de chegada uma suposta interioridade verdadeira do sujeito. Porque esse já é o modo pelo qual a despolitização da cultura política liberal acontece. Colocar a verdade do indivíduo no centro da atividade política já é o meio da nossa sujeição. É o neoliberalismo funcionando, nos produzindo como recursos da sua reprodução. Portanto, resistir ao neoliberalismo precisa incluir modos de escaparmos dessa armadilha da política de identidades e da afirmação de uma verdade do ser que a compõe. Resistência ao neoliberalismo precisa ser feita na produção de espaços onde a atenção a quem está sendo incluído e quem está sendo excluído das práticas políticas, essa atenção é central. Porque nenhuma resistência é total, nenhuma resistência é pura, nenhuma resistência pode ser completa, nenhuma resistência é a expressão de uma verdade final do ser. Hoje, o neoliberalismo econômico precisa ser combatido tanto quanto o neoliberalismo enquanto cultura política. A gente não vai conseguir retomar a política, que é o campo das coletividades, sem um confronto direto ao neoliberalismo em todo o seu campo, em todas as suas formas, inclusive enquanto cultura política e não apenas enquanto cultura econômica. Bom, pessoal, agora eu preciso que vocês comentem, perguntem no Facebook ou no YouTube para eu poder responder vocês nos próximos vídeos assim como foi feito hoje. Essa é uma imersão em NITFUCO, é uma conversa através de vídeos onde as questões trazidas por vocês eu trago a debate, além de trazer outras questões. Até a próxima.